Um aquário do tamanho de um oceano, no centro do Rio de Janeiro. Com 26 mil metros quadrados de área, 28 tanques e mais de 4 milhões de litros de água, o Aquarrio é o maior aquário marinho da América do Sul e foi todo construído com recursos privados. Além de entreter os visitantes, o espaço quer conscientizar o público sobre a importância da preservação da vida marinha. É o caso do chamado tanque de toque. É um espaço onde o público visitante tem a oportunidade de tocar em um organismo marinho vivo. Onde a criança, o visitante em geral, tem a possibilidade de encostar o dedo em um organismo que está dentro da água interagindo com você. O Aquarrio é uma das atrações do projeto de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Porto Maravilha. Além da exposição aberta ao público, o aquário também conta com o Centro de Pesquisa Científica. Esta professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro fala sobre os estudos que serão realizados no local. A gente vai realizar estudos para conhecer e preservar esses organismos marinhos. Por exemplo, a gente tem um estudo sendo desenvolvido agora para o desenvolvimento de probióticos de corais. Ou seja, a gente tenta manipular os micro-organismos que já estão no coral, que são nativos, para que eles protejam o coral. O público poderá conferir as atrações do Aquarrio na próxima quarta-feira.